E aí, rapaziada do meu canal, como vocês estão, rapaziada? Na paz de Deus! Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu tô mostrando pra vocês a como pegar desafiante, elite, mestre, se vocês não tiver ainda no CS Anquiado, beleza, rapaziada? Tá dando dicas, estratégias e coisas que vocês podem usar que dá muita vantagem na hora do 4x4, tá, rapaziada? Eu vou começar com o aleatório, tá? Posso cair com um time ruim, posso cair com um time bom, mas o intuito do vídeo é que é ensinar vocês, beleza, rapaziada? Então, pra quem tá chegando agora, deixa o likezão, se inscreve no canal Pra quem tá perguntando, o motivo desse vídeo foi acho que no último vídeo que eu postei foi dois dias atrás, foi na sexta um inscrito no meu comentou pra me postar um vídeo, tipo, dando estratégia pra pegar elite, essas coisas, tá, rapaziada? Então, por isso que eu tô trazendo esse vídeo Então, só bora aqui, bora Será que vai demorar pra começar essa partida aqui, tropa? Aí começou, boa Tá, peste 648, boial, cara Isso é o que, não... Não sei se agora mostra, mas peguei uma line, tropa E lá também, ó SD, SD, OSO Sei lá Enfim, rapaziada Aqui não vai dar pra explicar muito, né? Que é primeiro round, mas já vou explicar tipo, uma estratégia que eu uso O que você precisa saber aqui Começando o jogo, rapaziada Pode ter cara ali, difícil Mas pode ter no meio E na direita, legal, rapaziada? Ó, já tem cara aqui no meio, aqui, ó Vai tá 0, 100S Nem tinha visto esse cara aqui, viu? Agora, o miserável Toma Toma Toma, é que eu já explico, viu, rapaziada Primeiro round, pistolinha, alçada Mas é que eu já vim por fora, rapaziada Porque, né Como eu tô com a arma de longe aqui Parece que nasceu do capão naquele cara Aí eu morro Vou ficar só da parede aqui, ó Aí eu tô 0, 100S Porque esse cara era pra ter morrido faz muito tempo Provavelmente ele vai healar um amigo, né Que eu nem sei onde tá Tá É o que eu não farei Jogar com a aleatória Na hora você vai carregar os caras Na hora os caras te carregam Mas, enfim, rapaziada O que eu fiz aqui? Vou tentar explicar agora, tá? É, eu joguei no meio Né, como vocês viram Deixa eu pegar uma arma aqui Primeiro aqui Nem tem um Vamos pegar essa misera aqui É, eu joguei no meio, tá, rapaziada E vi que tinha um só no meio, né Eu não tinha visto aquilo tudo atrás da caixa Até então eu tentei derrubar um E quase no meio do outro Por isso que tem que, então, emprestar muita atenção Aqui, nesse mapa aqui Já vai ser mais interessante jogar Porque, rapaziada Aqui, ó Vou pegar esse canto, tá? Ah, por que você vai pegar aqui? Porque aqui, mano Aqui não tem como tomar a costa Aqui não tem como Basicamente nada, tá, tá, tá? Eu vou chegar aqui Ó, tem um cara na minha frente E a única coisa ruim aqui É você, tipo, abrir pra esquerda, entendeu? Porque, tipo, me pular pra esquerda É muito ruim E ele tá provavelmente Com uma desert na mão ali, tá ligado? Então, se eu abrir E ele tiver a sense Eu vou me ferrar Demorou, rapaziada Eu vou passar pra cá Porque se ele abrir ali Meu amigo consegue atirar nele Nossa, eu tinha essa câmera na mão Que ia pegar esse cara Vindo de boca, rapaziada Então, aqui, ó Eu já sei que tem um na esquerda Um na minha frente Não sei se tem na garagem lá atrás Lá, provavelmente Creio que não, né? Não costumo manter ele Mas tem que ficar ligeiro Aqui eu vou tacar o giro pra frente, rapaziada E eu vou achar no cara que tá aqui, ó Morri Nossa, achei que tinha morrido Pra eu atirar Ai, que cara inútil, mano Que porra é essa? O cara segurando o dedo, trofim É um doente Mas o que eu fiz, trofim? Fiz uma jogada boa Porque o que eu fiz aqui Não sei se vocês entenderam Tipo, tá aqui o giro ali na frente, entendeu? Pra meio que proteger Se tivesse o cara na frente Nossa, meu jogo travou Tá, voltou, voltou Tá aqui, tipo, um giro ali na frente Pra proteger os cara Vai dar a frente Nossa, toma três cocos E eu tô, tipo Meu Deus, que eu tô falando, cara É que, tipo, eu jogando e falando Ao mesmo tempo, trofim Parece que, sei lá Eu tô bêbado Me bateram É doido Eu não me perco tudo Mas tá, voltou no assunto Trofim Tá aqui aquele giro na frente Por quê? Vamos supor Vamos supor que tem cara lá na seca Lá no fundo Aí tem um cara Nessa ponta dessa casa Aqui, ó Eu vou tacar um giro lá pra frente Lá pra não catar O cara lá não teve som minha E eu tenho x1 com o cara normal Ali eu morri Porque eu fui x1 normal com o cara Ninguém Se eu não me engano Ninguém interferiu ali Tá ligado, rapaziada Porque tá aqui o giro pra frente Eu também não sei se tinha giro pra Não sei Não sei se tinha cara na frente Só tá aqui o giro pra prevenir mesmo E só bora, rapaziada Eu gosto sempre de jogar pelos cantos Tá ligado? Pelos meios também É bom, porém Se você não souber jogar Você se arromba, tá ligado? Mas você se quer pegar, tipo Mestre, essas coisas Jogue pelo canto E não joga com medo, tá, rapaziada? Vocês tem que jogar buscando o jogo Tá? Como assim buscando o jogo? Aqui, ó Tô aqui Já vou limpar a casa L Aqui, ó Se não tiver ninguém, ó Entendeu? Já sei que tem um cara ali com os menores Já deitaram, provavelmente Aqui, ó Sempre limpando, entendeu, rapaziada? Vendo se tá limpo aqui os bagulhos Claro que pode ter um doente escondido aqui Que pode surpreender, entendeu? É por isso que Tem que sempre limpar Já pegam na boca, ó Já pegam nas costas, tá vendo, ó E aí eu continuo girando Só que aqui eu não vou girar Porque eu não sei onde tá o outro Então vou puxar aqui, entendeu? Pra ele não salvar a minha kill Aí ele tava lá comendo lá Mas não matou Coisa boa, provavelmente Se você quer pegar, tipo Mestre, Desafiante Elite Tipo, tudo que tiver direito aí De vocês pegarem, tá ligado, rapaziada? É sempre importante seguir essas dicas, entendeu? Porque é bom que, tipo assim A maioria dos caras Se ela pega dos 9 Fica agachada assim na casa Esperando o cara entrar Aí o cara entra Ele até deita Mas depois morre pros outros, tá ligado? Não vale a pena fazer Vale a pena você jogar solto Tipo, arrustei no cara da direita Deitei ele Ah, você já vai saber Você já vai ter, tipo A visão toda Eu vou explicar pra vocês agora Aqui, ó Vamos supor que eu pego E fico no canto da casa Aqui, ó Vamos supor que eu tô de 12 Vou com essa arma mesmo Aí entra um cara aqui Eu pego Matei ele Rapaziada Olha a visão que eu tenho aqui Não tenho visão de nada, mano Eu só tenho visão se o cara entrar aqui, entendeu? Agora olha essa visão aqui, ó Sei lá, eu tô aqui fora Pá, daí tem o cara vindo aqui Beleza Já posso ficar daqui, ó Rilando Olhando pra lá Tá ligado? Já posso ficar daqui assim, ó Zoom Só esperando outro vir, entendeu? Eu já tenho, tipo, uma visão maior Entendeu, rapaziada? Quero que vocês entendam Aqui também isso Que é muito importante Onde já tem um cara, mano? Puta aqui, pá Ele me arrumei todinho Tá, porque eu morri Ó, aqui tem outro na esquerda ali Tenta tomar cuidado, mano E tem um na direita aqui também, ó Vamos com calma Vou já andar direito agora Ó, no caso aqui, rapaziada Esse cara aqui já se arrumou todinho, mano Era pra me morrer Só que meu time ajudou muito Nossa, aí tomou trilhares, meu filho Vai Você vai correr sim, tá? Claro que você vai Mas aqui, estreia a tropa Tipo assim O meu estilo de jogo Que eu jogo pra subir estrela É que eu não jogo mais pra subir, né? Jogo mais mesmo Só pra gravar vídeo e tal Pra vocês, entendeu? Mas, tipo, quando eu sempre jogava Era só assim O outro cara tá aqui Acho que eu vi Ah, tá mesmo É só esperar ele vir, ó Então os caras já rushou nele Já, né? Ele vai entrar na casa aqui Ou entrou na amarela Aí, tá de dois dentro da casa Então eu entro, ó Não vale a pena, mano Tipo assim Aqui eu podia ter morrido pra ele Tá ligado? Ele podia, sei lá Me dar dois balbados E eu ter morrido pra ele Só que ele é muito no time Porque, tipo, ele não tinha muito espaço Entendeu, rapaziada? Não tinha muito espaço Ali fora da casa Dá pra ele deitar um Fazer movimentação Tentar alguma coisa Dentro da casa também, né? Porém, dentro da casa Eu já acho que é um estilo de jogo mais Mais fechado Você não tem muita visão de fora Você não tem muita visão De estar vindo os caras Então é muito grudado Tá ligado, troca Então não curto Eu não gosto de ter essa visão assim De praticamente tudo, ó Tá ligado? Você deitar um, pá Já tem visão do outro Entendeu, rapaziada? Ó lá, os caras Tá tudo entrosado Os caras, rapaziada Jogando todo mundo Todo mundo com um lado só Mano, aqui O que que nós sabe? Tá vindo todo mundo por um lado Tá ligado, rapaziada? O cara já atacou o gelo aqui, ó Não pode nem usar essa doze aqui, não, mano Eu não uso mais os caras Em mim Você é doido Olha, troca Eu tentei dar um tiro Eu tentei dar um tiro Pra dar assado E coisa O cara me deu dois peitos Mas acontece, tá? Até daqui Tá meio demora Que eu podia desecar do gelo Tá? Mas eu confiei na minha mira Acontece O cara jogou bem Ele tacou o gelo pro celeiro Tá vendo, ó Tem um cara lá em cima do celeiro Ele tacou o gelo pro celeiro E rushou em mim Tá ligado? É que aqui eu demora E se eu tá com o gelo aqui Esse cara ia morrer Porque ele ia tomar do celeiro E de mim, tá ligado? E também se eu quisesse me matar ele aqui Eu matava Que era só dar dois tiros de doze Só que eu quis dar só um Pra tentar dar satis Né? Que vocês tá ligado Que eu não sei Mas acontece Os caras tão jogando Pra dar a vida aqui Pra ganhar Vocês podem fazer isso também, tá? Não precisa dar só capa Não, mas aí é meu estilo de jogo Gosto da, né? Satisfatório ali pro vídeo Ficar bonito e tal Mas só bora, rapaziada É o cara perdi Onde ela tava Vai tomar três, ó Tomou Tomou Nossa, espera ele parar Tá ligado? Deia tomar muito Mas caralho Ela tá tendo lá no fundo Outro embaixo Morreu Nossa, os caras são peitadas Tá, peste Eita peste, ó Os caras são peitadas Violenta Tá, tropa Queria brincar um pouco E puxar uma doze, mano Só que não Doze Nova Doze velha Pra tentar dar um satis Mas o deus tá muito ruim, mano Foi de pás Vou puxar, tropa Vou passar vergonha Vou Que eu devo tá muito ruim de doze Vou tentar dar um satis Os caras tá com doze nova, tá ligado? Vou tomar só dois peitadas Aí eu vou ficar só o ódio Mas bora lá Vou comprar até colite três aqui, né? Porque Eu vou tomar umas peitadas aqui Que não vai segurar não, doido Então aqui, rapaziada Qual é o tipo de jogo que eu faço? Mano, eu bucho por baixo Sempre Ou então, às vezes, pelo caminhão Tá ligado? Eu só troco Essas coisas que eu tô roxando Quando eu jogo contra Apostada Essas coisas Que aí os caras sabem muito onde você tá Então você tem que trocar de posição toda hora Entendeu, rapaziada? Já fica a dica Que era essas coisas que os caras não sabem Minha posição Ó, os caras só dois peitadas, tropa Não era me ter pegado doze, não Não era me ter pegado essa doze, não Tô vendo que eu vou me arrombar todinho Puta, morri Nossa, é doze É granada É tudo, tropa Vou salvar Eita Travar não, PC Travar não Caramba, PC travou Voltou, deu satis no cara Qual a chance? Aí, vai salvar? Não, o cara nem salvou Mas eu salvei meu time Não ia salvar não Não ia salvar não Tá, não mudou nada Último satis Não, pegar na usp Só Vou querer morrer pra durar mais um pouquinho Pra me ensinar mais um pouquinho Porque eu não ensinei quase nada aqui Mas esse cara morrer na usp Agora é triste também Tá, não mudando o cara morrer na usp Ah, tem condição não Vou pegar no soco, tropa Vou pegar no soco, jão Vai, fica ligeiro não Deve estar de cá Essa porra Tá, não Será, tropa? Tá, eu queria morrer, né? Vocês perceberam Pelo menos eu acho Aí não vai perder isso aqui Não vai perder esse problema não Bora lá, rapaziada Aí eu ensino Alguém precisa ganhar E eu pego, tá, no vídeo, tropa Tipo isso Mas bora jogar sério agora aqui Tá, vem outro mapa O que eu costumo fazer nesse mapa Porque, rapaziada Tipo, eu vou explicar um negócio pra vocês É, vocês subirem estreando o CES Não é difícil, tá, ligado? Claro Vocês vão falar Ah, você acha que é fácil Porque você joga bem Claro Você tem que ter uma mira Tem que ter uma noção de jogo Mas eu já falei também Noção de jogo Nos vídeos passados Tá, rapaziada Vocês já acompanham esse vídeo Também Eu passei várias noções de jogo Em 4x4 E esse vídeo aqui É mais mostrar as jogadas Que eu fazer, tropa Tipo, aqui é abrir meio E você dá 3 no cara Entendeu, rapaziada Não tem, tipo, um segredo alto ali E já tomou o capa Ele foi Abri a cara ali E já se arrombou todinho logo Ó, já tem 2 no meio Na minha frente aqui, ó Já vou roxar no daqui, já Ó Ó, o cara trancou ali Beleza Vou tomar aqui Uma tomada de cima Tá, aqui não tem ninguém Já acabaram com os caras tudo Eita, miserinha Isso é meu, hein Doido Isso é meu Nossa, que meu time pegou 12 novas Arrebentou, filho Meu time pegou 12 novas Falou, não Pera aí que agora vai É doida Mas, rapaziada O vídeo foi esse Não sei se eu expliquei muito bem Mas, tipo, o que eu queria passar aqui Pra vocês é a minha jogada Tá, como assim, jogada? Tipo, onde eu vou assim Não sei, tá ligado? Onde a gente gosta de ir Onde, tá ligado? Pra ter sempre o primeiro confronto Eu gosto de trocar tiro Não vou mentir E outra coisa, rapaziada Isso aqui é CS, tá? Não adianta vocês Vamos dizer Jogar camperando em CS Pra subir estrela Não dá, mano É 4x4 Você tem que matar os 4 Pra você ganhar um round Então você tem que ter a mira Você tem que ter estratégia Tem que ter noção Entendeu? E eu já farei isso em vídeos passados Isso aqui é mais mostrando Entendeu, rapaziada? Espero que vocês entendam Quem entendeu Deixa o likezão Se inscreve no canal Tamo junto é nóis Pra dar aquela fortalecida E só bora que bora A gente nem apareceu Não apareceu Nem repare Apareceu meu rank aqui Apareceu Beleza Tamo junto é nóis, rapaziada Pra vocês terem gostado do vídeo Quem gostou Deixa o likezão Se inscreve no canal Pra dar aquela moralzinha E tamo junto é nóis, rapaziada Fique com Deus Esqueça tudo